Olá, o AgroRecord está começando e veja os principais assuntos de hoje. O prazo para o plantio da soja em Goiás não poderá passar do dia 31 de dezembro, diferente do que foi divulgado em setembro pelo Ministério da Agricultura, que permitiu o plantio até fevereiro. A nova decisão da China com relação à carne brasileira traz boa expectativa para os pecuaristas. E um especialista fala sobre a atual situação do mercado do gado de corte. E o crescimento do mercado de produtos orgânicos leva produtores do Distrito Federal a investirem cada vez mais na atividade. E ainda, uma reportagem especial que ensina como cultivar pitaia, começando pelo plantio. Você não pode perder tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. E já vamos começar com uma informação muito importante. O plantio de soja da Safra 2021-2022 em Goiás só pode ser feito até o dia 31 de dezembro. O calendário publicado nesta semana no Diário Oficial do Estado não segue o que foi permitido pelo Ministério da Agricultura, que no mês de setembro anunciou que o plantio poderia se estender até fevereiro. Lorena Gomes conta pra gente. O calendário começou no dia 25 de setembro. Até 31 de dezembro, os produtores de soja em Goiás podem fazer o plantio das sementes. A janela precisa ser respeitada. E segundo a Agrodefesa, tem um motivo pra isso. De acordo com os dados científicos, esse período favorece que o produtor obtenha um sucesso no cultivo da soja, sendo possível controlar a ferrugem asiática. Já estendendo esse período, é prejudicial porque vai favorecer a incidência dela. A praga conhecida como ferrugem asiática pode causar prejuízos consideráveis em várias regiões produtivas, não só de Goiás, mas do Brasil inteiro. O fungo causador da doença compromete as folhas, os grãos e a lucratividade. Há outras medidas, além do calendário de semeadura para controle dessa praga. Nós determinamos que, após a colheita, o produtor tem até 30 dias para destruir os restos culturais. O que é isso? São plantas voluntárias, conhecidas como tiguera, que germinam aqueles grãos que caem no campo após a colheita. Eles germinam e ali continua permanecendo a infestação da praga. Para evitar que o mal atinja as propriedades, o Estado publicou na última terça-feira no Diário Oficial que estabelece o calendário da semeadura da soja em todo o Estado até o último dia deste ano. O Ministério da Agricultura publicou uma portaria onde ele estendeu esse plantio até 12 de fevereiro. E considerando as orientações técnicas científicas, como a da Embrapa Soja e ainda a demanda das entidades de classe, esse período contraria o programa estadual de prevenção e controle da praga ferrugem asiática. A publicação no Diário Oficial traz ainda a proibição da semeadura e do cultivo da soja em sucessão à cultura na mesma área e no mesmo ano agrícola. A agrodefesa alerta, tem fiscalização e penalidades para quem descumprir as normas. O produtor, depois que ele planta, ele tem até 15 dias para fazer um cadastro no sistema de defesa agropecuária, que é o CIDARGO. É um sistema totalmente eletrônico, onde ele registra os dados da sua lavoura. O fiscal da agrodefesa, então, vá até a propriedade, orienta o produtor contra as medidas e acompanha, então, o cumprimento destas. Caso não haja algum produtor irregular, ele está sujeito a penalidades administrativas, já que ele está colocando em risco a disseminação da praga e prejudicando aqueles produtores que seguem corretamente as medidas legislativas. E essas penalidades administrativas podem ser o quê, por exemplo? Desde multa até a destruição da lavoura. Tá vendo só, né? Então, fiquem atentos ao calendário. E a reportagem Produtores Preservam, exibida aqui no AgroRecord no dia 26 de setembro, foi uma das premiadas do ano pela Federação Goiana de Pecuária e Agricultura, a FAEG. Veja só. A entrega do prêmio reuniu profissionais da imprensa das áreas de rádio, mídia escrita e TV. Duas reportagens do AgroRecord ficaram entre as finalistas. Desafios do Agro, da repórter Ariane Cândido, e Produtores Preservam, do Leonardo Gonçalves, que ficou em segundo lugar na categoria TV. Quem vai levar pra casa? O segundo lugar na categoria TV Jornalismo, nós vamos conhecer agora. A reportagem do Leonardo Gonçalves, exibida no dia 26 de setembro, mostra exemplos de produtores rurais que encararam o desafio de tornar a atividade mais produtiva e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Aqui na Fazenda do Elcimar, a ordem é não causar nenhum tipo de dano ao meio ambiente. Muito pelo contrário, preservar. O nosso tema foi a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente. Nós descobrimos que são os produtores rurais, aquelas pessoas que mais preservam o meio ambiente. E o prêmio FAEG de jornalismo é um reconhecimento de todo um trabalho, um trabalho em equipe, que vai desde os produtores, reportagem, cinegrafia, edição de texto, de imagem, até chegar a você, a nossa reportagem no AgroRecord. Fazer o jornalismo rural não é fácil, mas esse reconhecimento vai de encontro à qualidade do jornalismo rural que nós fazemos aqui na Record TV Goiás. Parabéns a toda a equipe, que bênção. E, gente, que o Pequi é a paixão dos goianos, todo mundo já sabe, né? Mas ele não agrada só no prato, tá? Também contribui muito para a nossa economia. E o conhecido como Ouro do Cerrado ganhou uma festa só para ele na central de abastecimento que mais vende Pequi em todo o Brasil. A Camila Rodrigues esteve lá e mostra para a gente. Vem cá, você gosta de Pequi com o quê? Todo jeito, com arroz, com frango, puro, é muito bom. A gente come esse fruto carnudo por fora e recheado de espinhos por dentro, de que jeito? É com as mãos, é a melhor maneira, é só saborear. Tem que lambuzar, tem que colocar a mão, saborear de todas as formas. O Pedro já teve uma experiência dolorosa. Já mordi e foi bem doloroso. Mesmo com o episódio não muito feliz, o Pedro não deixou de saborear o nosso Ouro do Cerrado. O fruto tem período certo para aparecer e é tão famoso que ganhou agora até uma festa. E se falou em Pequi, em Goiás, a trilha sonora não poderia ser outra. É a primeira festa do Pequi realizada pelas centrais de abastecimento de Goiás, a CEASA. Nada melhor do que nós registrarmos essa data, fazendo com que a partir de agora, todos os anos, a gente possa fazer uma festividade juntamente com os goianos que adoram tanto esse fruto, mas também com os seus comerciantes, com os seus produtores, com os catadores de Pequi, com os transportadores. Goiás é o estado que mais consome Pequi e o maior comercializador do fruto. E a CEASA assume papel importante nessa cadeia, sendo o maior ponto de venda do país. Esse ano espera se comercializar mais de 8 mil toneladas de Pequi, gerando aí um recurso financeiro na hora de 10 milhões de reais. A safra 2021-2022, que começou em setembro e segue até março, já registrou mais de 5 mil toneladas. A expectativa é de recorde nas vendas, já que o total negociado, que foi de 7 milhões e meio, já ultrapassou o teto anterior. Com esse aumento de frutos, o quantitativo de lixo praticamente dobra na CEASA por causa das cascas. Mas um projeto pode fazer a diferença. Nós buscamos um laboratório que pudesse fazer um teste para fazer a capacidade desse subproduto na geração de metano, na geração com o biodigessor de energia. E deu um dado surpreendente para nós. Então nós teremos também da casca do Pequi um aproveitamento na geração de energia e gás. Bom para a economia e bom para a saúde. Pequi, ele é riquíssimo em vitamina A, C e E. Ele é um potente anti-inflamatório e antioxidante. Estudos atuais comprovam a eficácia dele no combate ao câncer. E aí a criatividade vai longe. Tem pastas, conservas, doces, uma infinidade de produtos. O Pequi in natura já cheira longe. Sendo preparado assim então, ah meu amigo, alcança quilômetros de distância. Aqui estão sendo feitos o arroz carreteiro com Pequi, a galinhada com Pequi e o risoto também com Pequi. Aí na dúvida, vale comer de tudo um pouco, né Tião? Não dá para escolher, né? Dá para experimentar cada um um pouquinho? Ah sim, tranquilo, hein? Mas ó, vai com moderação, viu? Ele é calórico, né? Então a gente tem que visar isso daí, tem que ter uma moderação na hora do consumo. Agora, lembra do Pedro, do começo dessa reportagem, que mordeu um Pequi e encheu a boca de espinhos? Pois é, o problema dele e de outras pessoas que já sofreram com isso pode acabar daqui a dois anos. Vem aí o Pequi sem espinhos. É um trabalho desenvolvido pela Imater Goiás, né? De muitos anos de estudo. E essa variedade que surge agora, nós já teremos a oportunidade, nos próximos dois anos, já estar comercializando isso aqui. Ah, e é para glorificar de pé, né não, dona Maria? O meu nível de gostar de Pequi é acima de tudo. Pequi é bom demais da conta. Pequi é bom demais da conta mesmo, tá? E para os que amam Pequi, assim como eu, gente, em breve, pensa só, viu? A gente vai ter Pequi sem espinho, que maravilha. Adorei essa festa super merecida. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo a Cidade. O Senar Goiás tem um vasto leque de cursos de graça para fazer a propriedade ficar mais lucrativa. E esse resultado pode começar com mudança na maneira de realizar o manejo do gado e do cavalo também. É o que a gente vai ver a partir de agora. Menos estresse, mais segurança e lucro são algumas das vantagens que o produtor rural ganha ao fazer um dos cursos do Senar Goiás voltados para o manejo racional de equinos e bovinos. O mudar com os animais, o ver diferente, te permite a tomar decisões, principalmente na área técnica, na área de trabalhos de manejo, das instalações, de tempo. Então, a partir do momento que você começa a conhecer seu animal, se você começa a agir da forma correta, aí eu começo a ver os números mudarem. Tipo, resultado financeiro da fazenda vai melhorar. Por quê? Porque eu vou melhorar a parte reprodutiva, a parte de ganho de peso dos animais. E, claro, principalmente a parte de segurança, não só dos animais, mas das pessoas envolvidas. A efetividade e o sucesso desse trabalho passa também pela integração entre o gado e o cavalo. É um exemplo que eu sempre dou. Para você dirigir um carro, você não precisa ser mecânico, mas é essencial que você conhece pelo menos alguns critérios básicos de como funciona. Então, o cavalo é a mesma coisa. Eu não posso chegar para lidar com o cavalo sem conhecer nada dele. Então, a primeira coisa é ter um pouco de conhecimento e respeito por esse animal. Para conhecer os cursos do Senar Goiás voltados para bovinocultura e equidiocultura, acesse o site ou procure o sindicato rural da sua região. O pecuarista tem que tirar aquela ideia de que dentição, casqueamento, ferrageamento são direcionados a animais high performance. Isso é direcionado ao meu animal de lida. O Goiás é o segundo maior produtor de bovinos do Estado, do Brasil. É o segundo maior. Então, como que eu estou conduzindo esses bovinos? Quais os equinos que eu estou utilizando para conduzir esses bovinos? E qual a qualidade, qual o bem-estar que eu estou propiciando para esses animais? Por isso, o Senar Goiás propicia uma gama de cursos que você pode colocar dentro da sua propriedade que vai gerar eficiência produtiva. Equidiocultura, toma racional, casqueamento, ferrageamento, selaria. Ou seja, é uma grande variedade em que o Senar Goiás coloca a disposição do produtor rural. Que maravilha! A gente sabe que dentro desse mercado existem inúmeras oportunidades, mas precisa de gente qualificada, né? Então, aproveita essa oportunidade que o Senar Goiás está te proporcionando. E esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A seguir, especialista fala sobre a atual situação do mercado do gado de corte. E ainda hoje, produtor revela os segredos para o sucesso no cultivo de pitaia. Eu volto já! Estamos de volta com o AgroRecord. Importante, tá? Essa notícia que eu trouxe para vocês. As autoridades chinesas liberaram a entrada da carne brasileira, produzida e certificada antes do dia 4 de setembro. Essa foi a data em que ocorreu o embargo das exportações depois da confirmação de dois casos atípicos da doença da vaca louca aqui no Brasil. A decisão da China traz boa expectativa para o mercado do boi. Veja só essa reportagem do Paulo Henrique Santos. Nathaniel fica de olho nas promoções. Os preços estão muito... Nossa, tá difícil demais. No mês de outubro, pela primeira vez no ano, a carne bovina ficou mais barata no Brasil. 10 dos 14 cortes analisados tiveram redução. Destaque para o assém e alcatra, uma consequência do embargo da China, que compra mais de 60% das exportações brasileiras de carne. As vendas para o país asiático estão suspensas desde o início de setembro, por preocupações sanitárias dos chineses. Por causa disso, o preço do boi despencou em outubro, mas praticamente já retomou o valor no mês de novembro. Principalmente por conta do aumento do consumo interno e de menos produto no mercado. O cara que tinha 100 animais para vender, ele precisava, às vezes, de um pouco de dinheiro para pagar algum boleto, alguma coisa, ele vendeu aquilo só que ele precisaria. Ele não vendeu para poder fazer a reposição. Ele segurou o animal e deixou para vendê-lo num momento melhor. A China autorizou a importação de carne bovina brasileira, que tinha sido certificada até 4 de setembro, antes da confirmação de dois casos atípicos do mal da vaca louca. Cerca de 100 mil toneladas do produto poderão desembarcar em portos chineses. Em nota, o Ministério da Agricultura acredita que se trata de um avanço para a retomada das exportações regulares para a China. Se a retomada é boa para a economia brasileira, também significa menos produto no mercado interno. Sinal de que a queda nos preços pode não durar muito. Fica muito difícil segurar o preço, mas a gente tem que segurar para não passar esse volume de aumento total para o consumidor. Está vendo só? E por aqui a gente continua falando sobre o mercado de carne bovina. O Marcelo Penha, que é analista de mercado do IFAG e participou dessa reportagem, gentilmente atendeu ao nosso convite para nos trazer mais esclarecimentos. Muito obrigada por ter vindo, Marcelo. E olha só, explica para a gente por que o preço para o consumidor não acompanhou a queda no preço para o produtor. Do momento que o bovino é vendido para o frigorífico, até ele chegar lá no varejo, isso percorre um trajeto muito grande. E os mercados são muito diferentes, tanto do pecuarista quanto do varejo. Então, demora. Então, a questão de quem é dono de açougues, quem é dono de supermercado, ele demora a repassar isso para o consumidor. Consequentemente, isso é normal e comum. Porém, chegou a R$ 4,00 abaixo do que estava sendo praticado antes. Super importante isso. E essa decisão da China de liberar a carne certificada antes do embargo, é um sinal de que logo, logo, tudo volta a ser como antes? Isso já estava sendo há muito tempo esperado pelo Brasil para que acontecesse isso, porque foi uma situação muito ruim que aconteceu. Das outras vezes que aconteceram, a retomada foi muito rápida, dessa vez não, até agora está o embargo ainda, liberou esses containers, porém, o Brasil precisava dessa resposta e ela aconteceu. Isso é um bom sinal para o mercado. Que bom, né, gente? E dá para calcular os prejuízos que esse embargo da China causou para a nossa economia? Porque a gente sabe que não foi só para o agro, né? Olha, ela pega praticamente tudo, mas quem foi o principal alvo atingido foi o pecuarista, principalmente aquele que tinha organizado para poder fazer o confinamento e o semi-confinamento. A expectativa era vender em torno de R$ 305, R$ 310 e ela baixou para R$ 240. Então, o prejuízo foi enorme. Eu calculei mais ou menos em torno de R$ 1.000 por cabeça que seria confinada. Então, isso aí é o resultado que a gente teria modificado por um milhão de animais. E aí você vai ver o que vai dar isso aí. É um impacto enorme. Sim, um impacto muito grande para o agro e para tudo na economia também. E para o pecuarista que viu o preço da rouba despencar em setembro e outubro, pode-se dizer que o período crítico já passou ou não? Eu acredito que com essa entrada da Rússia, sinalizando 200 mil toneladas para o ano que vem e sem tributos para poder melhorar a economia deles lá em relação à inflação doméstica deles, sim. Então, vai ser um excelente negócio. Porém, o pecuarista está com a memória ruim disso, porque foi feito o planejamento e isso foi destruído com dois casos atípicos que tinham nada a ver com vaca louca. Então, ele responde, porém agora ele ficou receoso com essa relação comercial com a China. É, fica bem preocupante, né? E a notícia de que haveria uma pressão de produtores americanos para poder impedir a entrada da carne brasileira nos Estados Unidos. Isso por um acaso é motivo de preocupação? Eu acredito que não. Isso é uma preocupação deles lá, porque o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. É normal que eles fiquem com essa situação, né? Porque os Estados Unidos passou a comprar muita carne nossa esse ano. Então, eles se sentiram ameaçados e gostariam de uma proteção maior, mas o mercado é isso. Aquele que tem o menor preço, uma boa qualidade, ele vai conquistar espaço como o Brasil está conquistando e possivelmente poderá ser o maior produtor também de carne bovina do mundo. E com esse fim de ano, né? A gente sabe que tem festas. O consumo, será que para o criador isso vai ser favorecido ou não? Não pode criar nenhuma expectativa sobre esse cenário? Então, a gente sabe que quando a carne bovina aumenta, tem uma fuga, principalmente daqueles que ganham um ou dois salários mínimos da família, que vai para o frango, que vai para o suíno, que dá a alternativa do ovo também. Mas a gente sabe que as festividades alavanca o consumo de todas as carnes. Então, no final do ano, aumenta sim o consumo de carne bovina. Aí, os criadores já podem se preparar para tudo isso. Marcelo, muito obrigada por esclarecer todas essas informações a todos que estão nos acompanhando. Gratidão. Nós que agradecemos. Atenção, pecuarista! A campanha de vacinação contra a febre afitosa aqui no estado de Goiás encerra na terça-feira, dia 30. E um balanço prévio divulgado nesta semana pela Agrodefesa aponta que 55% do rebanho já estão vacinados. Veja essa reportagem com o James Matheus. Está em andamento a segunda etapa da campanha de vacinação da febre afitosa em todo o estado de Goiás. E quem vai dar os detalhes para a gente é o Giovanni Bastos, coordenador regional da Agrodefesa. Giovanni, segunda campanha, quem são os criadores, os pecuaristas que têm que vacinar o rebanho neste momento? É, perfeitamente. O estado de Goiás hoje estima vacinar em torno de 11 milhões de cabeças aproximadamente. Pode subir um pouco mais ou diminuir um pouquinho devido aos nascimentos e mortalidades que vão ser lançados. Então, todos os pecuaristas e produtores de bovinos e bubalinos deverão vacinar o seu rebanho para aquelas cabeças até dois anos, para aqueles semoventes até dois anos de idade. Então, todo o rebanho do nosso estado deverá ser vacinado para a febre afitosa até dois anos de idade. Qual é o prazo para concluir essa vacinação? Até quando eles podem fazer esse processo? Bom, nessa segunda etapa de vacinação do ano de 2021, nós temos até 30 de novembro, que é o prazo final para a compra das vacinas e a vacinação efetivamente. E o produtor tem aí até o dia 7 de dezembro para fazer a sua declaração obrigatória no nosso sistema. Vale salientar que os produtores que têm aí, as propriedades que têm 75 cabeças acima, a declaração só é feita pela internet. E produtores que têm 74 cabeças abaixo pode ser feita pelo escritório local da Agrodefesa, mas a gente pede aí para que ele faça também pela internet para evitar as aglomerações e evitar filas no processo de declaração, né? E como que está o andamento da vacinação? Os produtores e os pecuaristas, eles estão vacinando o rebanho? Estamos aí aproximadamente com 56% já declarado. A gente estima que o percentual vacinado é muito maior que isso ainda, que o produtor ainda está no prazo de fazer a declaração ainda, né? Então a gente está com muita expectativa de a gente conseguir aí os altos índices que a gente tem conseguido ao longo das últimas etapas de vacinação, acima de 99% de média no nosso estado. É importante falar também que aquele pecuarista que deixar passar o prazo, que não fazer a vacinação e nem entregar a declaração, ele fica sujeito a punições, né? Quais são essas punições? Sim, a vacinação é uma medida obrigatória no nosso estado ainda. A gente busca aí com essa vacinação manter o nosso status sanitário de livre, de febre aftosa com vacinação e aí angariar os mercados, tanto o mercado interno como os mercados aí de exportação da nossa carne bovina, né? Então o produtor que não faz a declaração, ele está suscetível aí às autuações por não vacinação e não entrega de declaração. Então a gente pede para que ele não perca o prazo, para que não esteja aí sujeito a essas autuações. Vale salientar também que nós temos aí 121 municípios no nosso estado que também tem que fazer a vacinação contra a raiva. Então a raiva, ela é obrigatória em 121 municípios do nosso estado, onde são áreas de risco e de ocorrência, né? Então para esses animais, eles são animais até 12 meses, bovinos, bubalinos, equinos, ovinos, caprinos, todos esses devem ser vacinados também contra a raiva nos municípios obrigatórios. Então fiquem atentos à data, dia 30 de novembro, terça-feira agora. Agora um recado para quem é produtor rural e acorda cedo todo dia para trabalhar duro e fortalecer o nosso agro. A gente sabe, né, que para gerar uma boa safra, a terra precisa de força, precisa do sol, da água e de um produtor rural. Por isso, você pode contar com a Caixa para apoiar o seu agronegócio a fim de prosperar e fazer o Brasil crescer junto. Para você que quer investir na produção agrícola ou pecuária, escolha o Crédito Custeio Caixa. Se você quer modernizar a sua fazenda ou comprar equipamentos, contrate o Crédito Investimento Caixa. Mas se você quer melhorar a qualidade dos seus grãos e armazená-los da melhor forma, escolha o Crédito Comercialização Caixa. E a Caixa, gente, também oferece crédito para o pequeno agricultor por meio do Pronaf. Então, se você trabalha com agricultura familiar, esse recado também é para você. Solução para o seu agronegócio é o que não falta. Um portfólio completo com ótimas condições. Então, se precisar de crédito rural, conte com a Caixa. Um banco que, além de parceiro, também é especialista em oferecer o melhor crédito para o seu objetivo. Procure agora um gerente ou saiba mais pelo site www.caixa.gov.br barra crédito rural. A força do agro agora é Caixa. E o IBGE divulgou recentemente a pesquisa de estoques referente ao primeiro semestre de 2021. E os dados positivos são reflexo do setor que só cresce. No estado, a quantidade de produtos estocados cresceu 18%. Destaque ainda maior para Rio Verde, que bateu recorde nos estoques. Veja só essa reportagem com o Manuel Oliveira. No primeiro semestre de 2021, Goiás registrou 4,6 milhões de toneladas estocadas. Um aumento de 18,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os estoques de soja em grão aumentaram para 22,4%. De arroz em casca, para mais de 127%. E de semente de milho, um pouco mais de 240%. Com mais de 700 mil toneladas estocadas, Rio Verde bateu recorde. Alta de mais de 40% em comparação com o mesmo período de 2020, quando havia registrado quase 500 mil toneladas. Essa é a maior quantidade estocada pelo município desde o início da pesquisa, em 2007. A soja e o milho foram os produtos mais estocados no município. Sendo assim, Rio Verde assumiu a quarta posição no ranking nacional. Ficando atrás somente dos municípios de Rio Grande, localizado no Rio Grande do Sul, Ponta Grossa, no Paraná, e também Sorriso, no Mato Grosso. No ranking estadual, Rio Verde vem seguido dos municípios de Jataí e Cristalina, que ultrapassou a cidade de Monte Vidio. Ei, notícia boa. Agora vem comigo aqui, ó. Um búfalo fugiu de um caminhão de transporte e atacou as pessoas. Olha essa imagem, gente. A primeira vítima foi uma motociclista que estava parada no semáforo. Ela nem percebeu quando o animal chegou por trás dela e deu uma chifrada. Depois ele invadiu uma loja de chocolates. Infelizmente, sete pessoas ficaram feridas e tiveram que procurar atendimento médico. A polícia foi chamada e só conseguiu parar o búfalo com a ajuda de carros. O animal foi abatido. Esse caso aconteceu na China e as autoridades de lá investigam quem era o dono desse búfalo e como que ele escapou do caminhão. Tem caso aqui no Brasil também, tá? Um cavalo, olha aí a imagem. Um cavalo invadiu um mercado no sul da Bahia. Gente, olha o tamanho dele. Assim que o animal entrou no comércio, um funcionário correu e impediu que ele passasse por um dos corredores. Em seguida, um garoto entrou no mercado para pegar o animal. De acordo com a prefeitura de Camacã, o cavalo estava sendo levado pelo menino que aparece no vídeo. Tá vendo aí, ó? O menino aparecendo para vocês? Pois é, ele estava sendo levado quando se soltou e ficou no meio da rua por alguns momentos, né? Antes de entrar no mercado. O dono e um funcionário ajudaram o menino a amarrar o cavalo e graças a Deus, né gente? Ninguém ficou ferido. Agora vem comigo aqui para poder conhecer os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Em Jussara, tem curso de casqueamento preventivo de bovinos de leite, do dia 2 ao dia 4 de dezembro. Informações no Sindicato Rural de Jussara. Em Sanklerlândia, curso de minhocultura, nos dias 2 e 3 de dezembro. Informações no Sindicato Rural de Sanklerlândia. Tem também o curso de operação e manutenção de tratores agrícolas em Montevideo, do dia 2 ao dia 4 de dezembro. Informações no Sindicato Rural de Montevideo. E se você quer saber mais sobre cursos do Senar no seu município, é só procurar o Sindicato Rural na região, ou então entrar no site sistemafaeg.com.br barra senar. A seguir, o crescimento do mercado de produtos orgânicos leva produtores do Distrito Federal a investirem cada vez mais na atividade. E ainda, produtor revela os segredos para o sucesso no cultivo de pitaia. Eu volto já. Estamos de volta com o AgroRecord e já vamos diretamente falar sobre o mercado. Diretamente para as cotações. Começando pelo boi gordo. O preço da rouba está R$ 291,25 em Cidade Ocidental. Em Mousa Arlândia, R$ 297. A variação na semana é positiva de 5,39%. Tem também a cotação da soja. A saca de 60 quilos é negociada a R$ 154,67 em Catalão. Em Tubiara, a saca é vendida a R$ 157,05. A variação da semana é positiva de 2,41%. E vamos também a cotação do milho. A saca de 60 quilos está a R$ 71,50 em Silvânia e R$ 71,00 em Rio Verde. A variação da semana em Goiás é positiva de 0,61%. A produção rural de orgânicos conta com mais de 250 produtores no DF. Em uma dessas propriedades, o alho é o principal produto. Lá, ele divide a terra com as abóboras. E a maior parte da produção vai para outros estados, como São Paulo. Larissa Batista, mostra pra gente. Dessa florzinha aí, nasce não só abóboras, mas também um sonho. Aqui na propriedade familiar da Catiana, todos os alimentos produzidos são orgânicos e possuem o selo Opaque Cerrado, autorizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Viu o que poderia colocar, o que não poderia. A gente já tinha conversado, meu pai tem um grande know-how, que ele acuda da parte mais de campo. E a gente conversou e vamos plantar alho, que tem um valor agregado bom e tem um tempo de barracão muito bom. Então, eu consigo deixar armazenado ele durante muito tempo. A primeira safra de alho orgânico foi colhida em setembro de 2020, ainda de forma experimental. Este ano, a família ampliou a área plantada e chegou a 4 hectares já colhidos. Para fazer a rotação de cultura, eles também cultivam dois tipos de abóbora, a japonesa e a moranga. As duas precisam juntas para polinizar. A gente plantou de 20% de moranga e 80% de abóbora japonesa, a kabuchá, que tem uma grande aceitação no mercado. E aí, o alho, a gente entra com uma adubação muito pesada. E na abóbora, a gente não coloca nada de adubação. Então, a gente entra só com o que sobrou no solo. A gente fez análise, não precisava entrar com adubação nenhuma. Então, agora, a abóbora, como se a gente só colhesse, o nosso único gasto foi a semente. Então, a gente colhe tudo pelo alho. Depois que todo o alho é colhido, ele passa pela primeira etapa, que é a de corte da raiz e do cabo. Depois disso, ele precisa vir para uma classificação, uma seleção. Então, ele corre por uma espécie de esteira, onde cada cabeça de alho desce de acordo com o tamanho. Então, eles são separados em uma caixa para serem limpos e bem selecionados. Depois disso, eles já estão prontos para serem comercializados. Mais de 90% do que é colhido na propriedade vai para São Paulo, o principal mercado consumidor de orgânicos do país. O restante é vendido em Brasília para empresas, feirantes que trabalham com delivery e moradores que procuram a chácara. A gente tem um mercado aqui em Brasília pequeno, uns 10% da nossa produção, tanto de abóbora quanto de alho, fica aqui em Brasília. O mercado que mais absorve, a gente já viu, que é São Paulo. A gente tem uma logística para lá. E ali em São Paulo, manda um pouco para Minas. A gente fez uma boa venda agora para o Espírito Santo. Então, a gente também, aqui a gente também está começando. E no comércio, a gente também está começando. A gente quer pegar vários estados ainda. A gente mandou um pouquinho para Santa Catarina, um pouco para Paraná. Então, a gente ainda também está engatinhando no comércio. No ano passado, o Distrito Federal alcançou quase 600 hectares plantados de orgânicos, com 89 culturas diferentes em solo. O principal comércio para esse tipo de cultivo foi estruturado a partir das cestas e feiras. Para os cultivos orgânicos ou convencionais, a Emater sempre vai estar com as suas portas abertas para receber, tirar dúvidas, levar, fazer intercâmbios, mostrar produtores que já estão comercializando, para eles verem como que é esse processo de produção como um todo e ter uma experiência mais exitosa possível. Um sistema que promete bons resultados e que a família da Catiana quer seguir investindo. Com o consumo de orgânicos crescendo, a expectativa é de boas vendas e uma produção que traz retornos tanto para o meio ambiente quanto para os consumidores. A gente já cresceu bastante de um ano para o outro, foi a nossa segunda safra, estamos indo para a terceira, já estamos programando a terceira safra, que já começou. E o ano que vem a gente espera melhorar, a gente espera melhorar a qualidade dos nossos produtos, porque a gente vê que o mercado orgânico precisa disso, a gente precisa de qualidade, de um produto legal, com valor legal, para agregar mais a toda a população. O mercado de produtos orgânicos vem crescendo cada vez mais, né? Parabéns! E você tem alguma dúvida relacionada ao cultivo de plantas, manejo de animais ou gestão na sua propriedade? Manda aqui para a gente! Um especialista vai tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde! O seu Marinho Barbosa Dutra, de Alexânia, quer saber o que acontece com os pés de jabuticaba que ele plantou. Veja a mensagem que ele mandou para a gente. Começou secando uma galha, ele secou uma galha, foi murchando as folhas, foi a outra e o meu pé secou o pé inteiro. Daquele jeito, aí o outro tinha dois pés, o outro pé secou também. O pessoal fala que é uma broca que dá nela, que vai comendo ela por dentro, assim, na raiz. Eu não sei, porque não vê sinal de nada. E aqui está morrendo os pés de jabuticaba tudo, assim, lá na chaca do meu pai, lá na roça, está morrendo. Meu irmão já morreu os cinco pés lá desse jeito. Aí é difícil, né? Saber. Intrigante, né? E quem vai tirar a sua dúvida é o coordenador técnico, engenheiro agrônomo do IFAG, Alexandro Santos. Conforme as fotos enviadas, podemos crer que as mortes das plantas estão sendo causadas pela broca do lenho. Essa praga forma galerias nos troncos e galhos das árvores do pomar de jabuticabeiras e são formadas por larvas de coleópteros, ou seja, de besorros, que ao colocar os seus ovos na casca da planta ainda viva, se alimentam do caule. Isso é visualizado facilmente quando se vê pequenas galerias formadas no tronco da planta por entre a casca. E outro ponto característico é a formação de um pequeno orifício no tronco, por onde a larva penetra e assim causando danos no interior da planta, impedindo principalmente o fluxo de água e nutrientes. Por isso ela é chamada broca do lenho ou do tronco. O ataque dessas brocas resulta em sérios prejuízos dos pomares, inclusive a morte. E o tratamento com produtos químicos não é viável e deixa resíduos nos frutos, além de não atingir as pragas diretamente. E por esse motivo, o melhor controle é a inspeção visual das plantas com a eliminação de troncos e galhos contaminados por essa praga. E basta ver a presença de pó ou serragem de madeira nas proximidades do orifício da broca. E essas larvas podem permanecer até por um ano. E quanto mais demorado for o controle, maior vai ser o dano e a mortandade de plantas. Alguns inseticidas também podem ser introduzidos no orifício, mas para isso deve-se consultar um engenheiro agrônomo para melhor recomendação. Respondido, né? Nada melhor do que a informação e um especialista para tirar as nossas dúvidas. E você também pode mandar sua dúvida para a gente. Não esqueça de mandar o seu nome e o lugar onde fica a propriedade. E faça um vídeo ou uma foto para poder facilitar para o especialista que for responder a sua dúvida. Lembrando, gente, que é muito importante que você faça a imagem com o celular deitado, tá? E participe do nosso quadro Agro Responde. Agora eu quero agradecer aos nossos telespectadores que têm compartilhado fotos e vídeos sobre curiosidades relacionadas ao agro. O Arnon Geraldo Ferreira, que mora em uma chácara próximo ao estádio Serra Dourada, compartilhou com a gente um vídeo sobre o nascimento de dois filhotes de ovelha. Entre eles, um de três cores. Olha só. A malhadinha, pariu, dois. Um casal. Esse de trás é a feminha. Elas são... Ela é de três cores. Vai ser branca, preta e o lombo superior marrom. E o outro, o irmãozinho dela, ainda está meio fraquinho, é um dólar legítimo. Ah, menininha, vai lá. Aí, ó. 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 Preto e a marrom, ó. E branco. Três cores. É meio raro, carneiro de tipo. Mas aqui eu consegui, graças a Deus. O pai é todo a marrom e a mãe uma legítima dólar. Que lindeza, gente. Que coisa mais gostosa, né? Parabéns, seu Arnon, pelos filhotes. E ele também mandou pra gente uma foto de um pé de manga que produziu frutas com aparência diferente. Tá vendo aí, ó? Repara que essa manga do meio, gente, ela tem uma aparência bem diferente das outras. As dos cantos, elas estão bem parecidas, mas a do meio é bem diferenciada, né? Muito obrigada, seu Arnon, por poder compartilhar com a gente. E você aí de casa também pode compartilhar a sua imagem pelo nosso WhatsApp que tá aparecendo aqui embaixo. E nós recebemos pelo nosso WhatsApp várias perguntas de como cultivar pitaia. Pra poder entender e atender a todos esses pedidos, a Juliana Pertilli foi até a propriedade do seu Ailton Gasparini, que é um apaixonado por essa fruta. Ele é tão apaixonado, gente, que ele se tornou um especialista no cultivo. Vamos acompanhar. Conhecida como a fruta do dragão, a pitaia desperta curiosidade e a admiração de muita gente, especialmente por ter um colorido diferente. E a cor realmente chama a atenção. De uns tempos pra cá, muito se fala nessa fruta. E muita gente se aventurou em plantar pitaia. Mas qual seria o manejo correto? Quem é que não quer ter uma lavoura assim, ó? Uma lavoura de pitaia, que é muito diferente, mas exige técnica, muito cuidado e até anos de estudo, pra poder não ter prejuízo. E a gente veio justamente aqui numa lavoura em Hidrolândia, no município de Hidrolândia, que a gente tem um especialista e ele já tá há 11 anos experimentando, testando, plantando. Aqui ele já deixou separado pra gente até um carrinho de mão aqui com vários itens, ó. Quem acha que é só pegar a muda da pitaia, levar pra casa e colocar no chão, tá muito enganado. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Seu Ailton, chega pra cá. Vamos contar pro pessoal aqui como é que é lá do início mesmo. Tá. A pitaia é uma trepadeira. Então ela precisa de um suporte, ela precisa de um tutor pra que ela possa apoiar. Então, se a pessoa realmente está querendo plantar uma pitaia, a primeira providência que ela tem que ter é isso daqui. É um tutor. O ideal é de concreto, tá? Porque não podemos esquecer que ela produz aí durante em torno de 20 a 25 anos. Se você fizer de madeira, com certeza... Não vai aguentar. Não vai aguentar, tá? Não vai realmente suportar. Mesmo o de concreto, acaba também, dependendo da maneira que foi feita, você correu no risco. Porque nesses daqui que nós estamos substituindo as pitaias, é um de concreto e racharam. A exemplo daquele um lá que está praticamente já iniciando rachar. Quer dizer, a partir daquele momento lá, o que eu posso fazer? Tentar prender realmente com arame, né? Tentar colocar alguma cantoneira, mas fatalmente... Substituir. Exatamente. Mas eu vi aqui que não é só um poste de madeira que o senhor tem que colocar. Não, não. O senhor tem uma base aqui, né? Ali eles têm uma base redonda. Sim, exato. E essa base redonda vai entrar depois? Em cachorro. Porque os curadores da pitaia possam sair por ele formando o guarda-chuva. O pé de pitaia é muito pesado? É. Quando ele já está um pé adulto produzindo? É. É muito pesado. Por isso que algumas estruturas não aguentam. Não aguentam. Isso daqui foi dimensionado para aguentar duas toneladas. E a gente vê aqui na lavoura, eu já vim aqui algumas vezes conversar com o senhor Ailton sobre pitaia, e eu já vi poste quebrado por causa do peso da pitaia. Quase tudo sobre a pitaia ainda é novo. O jeito que o senhor Ailton achou foi ir estudando, plantando, testando, pesquisando, inclusive o solo que a planta precisa para se desenvolver. Nós teremos que fazer uma análise de solo, né? Corrigir realmente com calcário, corrigir com gesso. Aliás, ou corrigir com gesso, colocar o gesso, porque o que acontece? A raiz da pitaia, ela é muito superficial. Quando você coloca o gesso, força com o que realmente era vá para o fundo, atrás dos alimentos que o gesso carrega, né? E no caso do calcário, para corrigir a acidez do solo, que praticamente é uma condição normal. Para isso, essas pessoas que mandaram mensagem para a gente, para o senhor ensinar como é que planta pitaia, como é que cultiva, elas vão precisar de um profissional dessa área, um agrônomo, por exemplo, ou elas conseguem fazer sozinhas? Depende. Se for realmente um plantio caseiro, tudo bem. Ela consegue realmente fazer, consegue realmente produzir. Se for realmente querer partir para alguma coisa mais profissional, minha recomendação... Passo a passo, o produtor mostra a forma correta do plantio. Isso daí é cama de frango. Isso é cama de frango. Isso. Onde é que a pessoa consegue cama de frango? Nas granjas, né? Ah, outra coisa. Agora nós vamos colocar também o calcário. Muito embora o solo esteja preparado, isso aqui é só realmente para termos certeza que vai ser realmente absorvido. O fósforo? O fósforo. É muito usado também na produção de banana, né? Sim. O fósforo praticamente entra na... É um dos três elementos básicos, né? Olhando assim, não é difícil, né, seu Ailton? Não. Mas demanda tempo, paciência e o investimento. O seu Ailton, quem tem em casa um curral, quem tem um galinheiro, pode usar esse adubo orgânico que tem lá? Pode, pode usar. Ajuda a baratear o curso? Sim, com certeza. Essa é a muda da pitaya? Essa aqui é a muda. A muda já está praticamente, previamente enraizada. Nós tínhamos já praticamente já preparado ela. Esperando tão somente chegar a época da chuva. Como é que o senhor prepara ela para soltar essa raiz? Fica na água? Na areia. Na areia? Na areia. Ela é um cacto, né? É um cacto. Então ela fala, eu vou morrer, eu vou morrer, então... Ela acha o jeito. Ela acha o jeito. Seu Ailton, e como é que fica a questão de água? Quando a pessoa tem uma propriedade que não tem tanta água, ela pode plantar a pitaya? Tá. Muito embora ela seja um cacto, ela tem realmente uma necessidade muito grande de... De água. E detalhe, além do plantio, você tem realmente que no primeiro momento, fixá-la. Isso é um barbante comum mesmo, né? E o senhor irriga a pitaya? Como é que funciona isso? É irrigado. É irrigado. Como é que é o sistema de irrigação para isso? Na época da seca, o solalinde acaba realmente sofrendo um pouquinho com mangueira. Não fica ali gotejando, não é um pivô? Como é que é a irrigação? Eu tinha realmente a mangueira, só que com o tempo elas ressecaram, né? Vai ficando muito no sol, né? Isso aí é o que que ele está finalizando? Isso daqui é um silo. A parte do silo que está sem condições de dar para o animal. E ele serve para cá? Serve para cá. Para proteger, para realmente não ter incidência direta do sol. Está pronto, senhor? Está pronto. Mercado tem. E muito. Aliás, é um mercado que se abre cada vez mais. Então a gente pode vender in natura, fazer snack, pode misturar no açaí, pode fazer suco, vitamina. E para quem tem vontade de ser um produtor de pitaia, o que o senhor fala? Já que tanta gente procurou a gente para vir atrás de um especialista que quer plantar pitaia. Prepara o bolso. Vale a pena? Mas é caro. É caro. Bom, eu vejo da seguinte maneira. Se você realmente ama de paixão, faça. Porque eu acho que dinheiro é consequência. Olha que você consegue colocar o teu sonho. Esse sonho realmente se materializa e provoca realmente dinheiro. Dinheiro é consequência. Ou seja, primeiro o trabalho. Depois o lucro. Depois o lucro. Que reportagem maravilhosa. Bom, gente, o Agro Record de hoje termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu domingo e uma ótima semana para você. Tchau. 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 Tchau.